Vamos ao larga. Quarto do programa. Prêmio Reinhold. Atenção. Foi dada a partida para o quarto palio do programa. Miolo de Raia vai avançando ali pelo meio Gauguin. Avança a linha 1. Big Thunder. Big Thunder lá por fora. Ouro Preto vão lutando pela primeira. Ouro Preto por fora tem vantagem. Big Thunder por dentro em segundo. Avança Gauguin. Avança Miss Bondan. Vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Ouro Preto e Gauguin lutam pela primeira. Big Thunder vai procurando uma passagem. Achou. Avança para fora e tenta a terceira. Vão cruzando a seta dos 400 do vencedor. Abriu-se um leque. Vários competidores lutam pela primeira colocação. Avança cá por fora. O excedente pelo meio. Big Thunder lá por dentro. Ouro Preto e Gauguin. Cinco em linha. Voando sorrindo. Começando. Boa atropelada. A Miss Bondan não se entrega. Avança a Big Thunder lá por dentro. Ouro Preto e Gauguin na luta. Quatro em linha. Lutam pela primeira. Por fora a Miss Bondan livrou a cabeça. Cruzam a faz de avenal. Primeiro Miss Bondan. Segundo Ouro Preto. Depois o Gauguin. O Big Thunder. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Ouro Preto e Gauguin. Ouro Preto e Gauguin.